Um dos veículos mais icônicos fabricados pela Willys Overland do Brasil, o Aero Willys com toda certeza marcou os anos 60, conquistando o mercado brasileiro com seu estilo americano, que unia o visual de luxo com a robusta mecânica do Jeep, resultando em uma combinação de sucesso por aqui. Ele se adequou bem às precárias ruas e estradas brasileiras da época, com a própria publicidade afirmando que o Aero Willys era o carro preferido dos prefeitos e do público com maior poder aquisitivo. Mas você conhece a origem do Aero Willys? Sabia que ele foi um fracasso nos Estados Unidos? E sabe as diferenças entre ele e o Itamaraty? Fique até o final desse vídeo para você descobrir isso e muito mais sobre a história do Aero Willys. Para entender a história do Aero Willys, precisamos voltar no final dos anos 40, mais precisamente em 1948, poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o ex-engenheiro da Packard Motor Car Company, Clyde Patton, e o designer Phil Wright iniciaram o projeto que daria origem ao Aero Willys. Antes mesmo de ser da Willys Overland, Patton tentou vender o projeto para a fabricante de veículos norte-americana Nash Motors e para a Packard. Porém, as duas empresas recusaram, e pouco tempo depois, foi oferecida a Willys, que acabou aceitando. Importante lembrar que nessa época, a Willys passava por um grande dilema. Antes da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 30, a empresa passou por dificuldades, e foi muito afetada pela crise de 1929, obrigando a produzir apenas um modelo, o 77, com motor de 4 cilindros com 48 cavalos de potência, sendo vendido por apenas 445 dólares, o preço mais baixo da história da fabricante. Esse modelo foi o grande responsável pela sobrevivência da Willys até o início da Segunda Guerra, quando a fabricante começou a produzir jipes para o governo americano, conseguindo se recuperar da crise que enfrentava e equilibrar as contas. Portanto, após a Segunda Guerra, o grande dilema da Willys era em quais projetos seriam aplicados esses recursos financeiros, e uma das escolhas foi investir em veículos derivados do jipe, disponibilizando-os para o público civil, e também retomar a produção de carros de passeio, atividade que a empresa havia interrompido em 1942. Sendo assim, no início dos anos 50, a marca americana dava continuidade ao projeto iniciado por Clyde Patton e Phil Wright, sendo denominado Projeto Aero. Inclusive esse nome foi por conta da sua estrutura monobloco, sendo relacionado aos aviões e jatos mais avançados da época, denominados como Aeroframe. Em 1952, a Willys finalmente lançava nos Estados Unidos os modelos AeroAce, AeroWink, AeroLark e AeroEagle, podendo vir nas carrocerias de duas ou quatro portas. Além das versões citadas, havia ainda o modelo Bermuda, que era um cupê de duas portas, e o AeroFalcon, que viria pouco tempo depois, substituindo o Wink. Já na parte mecânica, os veículos podiam vir equipados com os propulsores de quatro ou seis cilindros. Já em 1953, a Willys Overland entrava em uma nova crise financeira, e acabou sendo adquirida pela Kaiser Motors, passando a se chamar Willys Motor Company. Como resultado dessa fusão, os modelos da Willys agora traziam como opcional câmbio automático e direção hidráulica, além da opção de motores Kaiser. Embora os modelos Willys fossem econômicos e visualmente agradáveis, foram fracassos de vendas nos Estados Unidos, e um dos principais motivos era o gosto dos americanos por carros grandes. O Aero era considerado um carro compacto pelo público, em comparação com outros veículos vendidos por lá. Outro motivo era o seu alto preço, que até em versões mais básicas o veículo saía muito mais caro do que modelos simples dos seus concorrentes, como Plymouth, Ford e Chevrolet. Portanto, o aero americano ficou em linha durante apenas 3 anos, quando foi descontinuado em 1955, com pouco mais de 90 mil unidades fabricadas. Entretanto, o ferramental foi mantido para ser usado no exterior. A ideia era não competir pela liderança do mercado com as grandes fabricantes dos Estados Unidos, como Ford, GM e a Chrysler, como a Willys havia feito, mas sim desembarcar em países emergentes da América Latina, como Argentina e Brasil. Por aqui, a Willys Overland do Brasil SA já existia desde 1952, sendo fundada em São Bernardo do Campo, São Paulo, antes mesmo da aquisição da Willys americana pela Kaiser, e montava o jipe Willys desde 1954, que em terras tupiniquins recebeu o nome de jipe universal. O ferramental para a produção do aero Willys foi trazido para cá, e diferente do modelo americano, aquele seria o veículo topo de linha da Willys, que já vendia além do jipe, a rural e o Dauphine. Sua apresentação seria realizada em 25 de março de 1960. Até então, o segmento de carros de luxo era composto por apenas um veículo, o Sinca Chambor, o primeiro veículo de luxo produzido no Brasil, mas logo ganharia dois concorrentes, o modelo da Willys e o FNM JK 2000. O índice de nacionalização do aero Willys era de 85,6%, e diferente do modelo americano, ele vinha apenas na carroceria sedã de quatro portas, sendo considerado um carro grande para os padrões brasileiros da época, e tinha um visual elegante, com perfil aerodinâmico e linhas arredondadas. A sua dianteira era muito semelhante ao do Willys Bermuda, com faróis circulares e molduras cromadas que formavam discretas pestanas. Havia também uma abertura que ficava próxima ao capô, além de uma grade localizada mais abaixo com frisos verticais, onde também ficavam alojadas as luzes de seta nas extremidades. A placa de identificação ficava localizada no meio das garras do para-choque, que por sua vez era cromado, assim como a grade logo acima. Aliás, na ponta do capô do lado direito, havia a inscrição aero Willys e um friso cromado decorativo no centro, com um ornamento na frente do capô. Já a sua traseira apresentava um visual harmonioso, com destaque para o estilo rabo de peixe, muito comum nos anos 50, entretanto, na década de 60 já estava fora de moda. O vigia era envolvente e trazia lanternas posicionadas na vertical. A placa de identificação ficava logo abaixo da tampa do porta-malas, que também trazia a inscrição aero Willys do lado direito. O bocal do tanque de combustível era alojado do lado direito da placa, e o para-choque, assim como na dianteira, tinha garras e era cromado. E se você gosta de aero Willys, já deixa o seu like e se inscreva no canal, assim vamos continuar trazendo mais histórias como essa. A sua lateral tinha linhas arredondadas, e havia um friso em forma de Z, que ia da ponta dos paralamas dianteiros, até a moldura das lanternas traseiras, resultando em uma combinação interessante com a pintura saia e blusa. As rodas traziam calotas cromadas grandes com desenhos simples, e não tinham abertura de refrigeração. O aero Willys também trazia quebra-ventos nas portas dianteiras e traseiras, maçanetas e retrovisor apenas do lado esquerdo, comum na época. Por dentro, o modelo era espaçoso e confortável para a época, com destaque para a qualidade do estofamento, que era ótima. Acomodava seis ocupantes, por conta dos bancos inteiriços na dianteira e na traseira, que se assemelhavam a sofás. O seu painel era simples, porém funcional, e apresentava um único instrumento redondo, que trazia informações como marcador de combustível, medidor de temperatura, velocímetro, odômetro e luzes espias. Inclusive, a alavanca do câmbio ficava na coluna de direção, e o volante era de dois raios. Como opcional, o modelo podia vir com rádio e revestimento dos bancos em couro. Já o seu porta-malas tinha uma excelente capacidade, considerando os padrões da época, cerca de 649 litros. O estepe ficava posicionado na vertical. Na parte mecânica, o Aero Willis vinha equipado com o motor BF-161, de seis cilindros em linha de 2,6 litro, o mesmo do Jeep Willis, que gerava 90 cavalos brutos a 4.000 rpm, e 18,8 kgfm de torque a 2.000 rpm. Aliado a uma transmissão de três marchas, sendo a primeira não sincronizada, o modelo acelerava de 0 a 100 em 17,8 segundos, e sua velocidade máxima ficava em torno de 140 km por hora. Quanto ao seu consumo, o veículo fazia de 6,8 a 8,5 km por litro. O Aero Willis tinha 4,70 metros de comprimento, 1,83 de largura, 1,59 de altura e entre-eixos de 2,74. O seu peso era de 1.438 kg. A tração era traseira, e os freios eram a tambor nas quatro rodas. Além disso, trazia suspensão dianteira independente com molas helicoidais e traseira do tipo eixo rígido com feixe de molas. Em 1962, as vendas do sedã subiam cada vez mais, sendo muito procurado pelo público consumidor, e de olho nisso, a Willis resolveu atualizar o seu modelo. No seu exterior, recebeu novas calotas, rodas com abertura para ventilação e nova maçaneta na tampa traseira. Os frisos laterais antes em forma de Z passavam a ser retos. Já o friso no centro do capô foi retirado, assim como o ornamento na ponta. A pintura saia e blusa também deixava de ser oferecida, e ganhava novas cores. Na parte mecânica, recebeu novos freios do osservo nas quatro rodas, modificações no sistema de escapamento e melhorias no freio de mão. No seu interior, o espaço foi ligeiramente ampliado, por conta do assento traseiro mais baixo, e os botões foram mudados de posição. Os bancos também ganharam novos revestimentos, assim como as portas. E por falar nisso, a parte traseira do assento dianteiro trazia dois bolsos. Como opcional, o Aero Willys podia vir com um lavador de parabrisa. No entanto, mesmo com o sedã obtendo bons números de vendas, a Willys resolveu renovar o modelo, com uma carroceria totalmente nova, e lançou no segundo semestre de 1962 o novo Aero Willys 2600, no Salão Internacional do Automóvel de Paris, um mês antes de ser apresentado no Brasil. Ele foi o primeiro carro totalmente concebido por aqui, redesenhado por estilistas brasileiros. Um importante trabalho do departamento de estilo da Willys, chefiado por Roberto Araújo, com consultoria de Brooks Stevens. A estrutura era a mesma do antigo Aero Willys, mas com um visual mais moderno e linhas retilíneas, abandonando o estilo arredondado dos anos 50. A sua dianteira apresentava nova grade cromada bipartida com frisos horizontais e luzes de seta alojadas nas extremidades. Esse estilo, inclusive, foi adotado também na Rural Willys em 1960 e lembrava muito o Palácio da Alvorada, em Brasília. O sedã também trazia paralamas mais altos, que formavam pestanas acima dos faróis circulares, o que não agradou. O para-brisa ficava maior, e o novo para-choque mantinha as garras, com a placa de identificação localizada entre elas. Uma curiosidade é que o capô era o mesmo do antigo modelo, assim como a parte inferior das portas, maçanetas, retrovisor e a tampa do porta-malas. E por falar nisso, a sua traseira tinha o mesmo estilo rabo de peixe, porém mais retilíneo. As lanternas eram posicionadas nas barbatanas, voltadas para dentro. Já o vigia envolvente deu lugar a um mais recuado. Além do novo para-choque, ele ganhava também novos frisos verticais, logo abaixo da tampa do bagageiro. E entre eles, ficava alojada a placa de identificação. A lateral do Aero Willys 2600 era marcada por frisos cromados que atravessavam a sua lateral de ponta a ponta. Na coluna B, havia um friso mais largo que também era cromado, e as janelas das portas tinham agora um visual mais retilíneo. Já o seu interior era amplo, e o acabamento era de ótima qualidade, com bancos dianteiros e traseiros inteiriços, como no antigo sedã. A alavanca de câmbio na coluna de direção permanecia, e ganhava limpador de parabrisa elétrico de duas velocidades, novo volante, iluminação no porta-luvas e sistema de ventilação forçada, resultando em uma melhor circulação de ar dentro da cabine. O painel de instrumentos ficava mais completo, e agora era revestido em madeira de jacarandá, trazendo três mostradores com funções embutidas, como marcador de combustível, medidor de temperatura, velocímetro, amperímetro e manômetro de óleo. O novo Aero Willis 2600 também trazia iluminação no compartimento do porta-malas, que aliás, tinha capacidade de 450 litros. Na parte mecânica, o motor era o mesmo seis cilindros, mas com algumas alterações. A alimentação era feita por dois carburadores fixados ao novo coletor de admissão, fazendo sua potência subir para 110 cavalos brutos a 4.400 rpm e 19,4 kgfm de torque a 2.000 rpm. A sua velocidade máxima melhorou, passando de 140 para 150 km por hora. Em 1964, o modelo recebia algumas alterações, como fios mais finos e melhor iluminação da cabine, novas cores, sistema 12V e novos bancos revestidos em couro, vinil e tecidos, além de modificações na suspensão dianteira e traseira. No ano seguinte, em 1965, a Willis introduziu algumas mudanças no seu veículo, como nova transmissão de quatro marchas sincronizadas com a alavanca na coluna de direção, tambores mais leves nos freios, aperfeiçoamento na suspensão dianteira, trava interna do capô e novo sistema de escapamento. Além disso, a sua traseira foi alongada, dando mais harmonia ao conjunto. As lanternas traseiras ficaram maiores e receberam inclinação invertida. Já a tampa do porta-malas ganhou um novo desenho mais quadrado, abandonando o antigo estilo redondo, além de trazer novos para-choques e novos frisos laterais. As pestanas formadas pelos paralamas acima dos faróis também foram retiradas, assim como os frisos cromados verticais ao redor da placa de identificação. Todas essas mudanças deixaram o sedã mais bonito e equilibrado. No ano seguinte, em 1966, a marca americana lançava o Willis Itamaraty, que nada mais era do que uma versão mais requintada do Aero Willis 2600, visando atingir um público disposto a pagar um preço mais alto por um melhor acabamento. Aliás, o seu nome fazia referência ao edifício-sede do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty. Por fora, as principais diferenças entre o Aero Willis e o Itamaraty eram a grade frontal interiça, lanternas traseiras frisadas posicionadas na horizontal e novos frisos laterais. Uma novidade interessante era o isolamento acústico e térmico do capô, proporcionando menor nível de ruído na cabine. E por falar nisso, o interior do sedã era muito confortável e luxuoso, oferecendo estofamento em couro, piso revestido em carpete, ventilador elétrico e luzes vermelhas de segurança nas portas. Um detalhe curioso era o seu painel de instrumentos, que diferente do Aero Willis, tinha fundo branco, além de vir também com o novo volante de três raios, rádio, luzes de leitura, apoio de braço central no assento traseiro e revestimento em veludo das portas com detalhes em madeira de jacarandá, assim como o painel. Nesse mesmo ano, a marca americana também realizava algumas alterações mecânicas, como por exemplo alternador no lugar do dínamo e pistões autotérmicos. Mesmo com os aperfeiçoamentos que a Willis fazia no motor, este ainda não era o mais apropriado para um veículo do seu segmento, tendo em vista que era o mesmo utilizado no jipe. Portanto, em 1967, era introduzido o novo motor 3000, de 3,0 litros, com carburador de corpo duplo, que gerava 132 cavalos brutos a 4.400 rpm e 22,2 kgfm de torque a 2.000 rpm, o que melhorou o desempenho do Itamaraty. Sua velocidade máxima subia para 155 km por hora. Entretanto, mantinha os 17 segundos para ir de 0 a 100. Também houve modificações na parte estética, como frisos, maçanetas, nova grade dianteira com luzes de seta retangulares e novo estofamento. Como opcional, podia vir com o teto revestido em vinil. Já o Aero Willis recebeu atualizações na traseira, como novas lanternas tricolores e novo para-choque, e também no seu interior como tranca de direção, rádio e novo painel de instrumentos, agora com marcadores separados, diferente dos embutidos oferecidos anteriormente. Além disso, podia vir com estofamento de couro. De início, o Itamaraty foi muito bem aceito pelo público, e não demorou muito para dar origem a uma versão limusine, o Willis Itamaraty Executivo, lançado em 1966 no 5º Salão do Automóvel, no pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo. Importante lembrar que nessa época, quase não havia limusines aqui no Brasil. As poucas que tinham eram de marcas como Rolls Royce, Lincoln e Cadillac, sendo a limusine da Willis a primeira a ser fabricada no Brasil, o que trouxe prestígio à empresa americana. Era basicamente um Itamaraty, sendo feito artesanalmente em parceria com a Carmanguia. A carroceria foi alongada, ficando com 72 centímetros a mais de entre-eixos, e com 5,52 metros de comprimento. Além disso, o Cardan passou a ser bipartido, evitando assim vibrações. Ele vinha equipado com o mesmo motor 3,0 litros de 132 cavalos brutos, nas versões básica e especial. A versão básica tinha capacidade para 5 passageiros na parte traseira, 3 pessoas no banco de trás e mais duas nos bancos retráteis, localizado nas laterais do centro da limusine. Havia ainda requintes como rádio, detalhes de acabamento em madeira jacarandá, toca-fitas, apoio móvel para os pés e o inédito ar-condicionado, pela primeira vez oferecido em um carro nacional, destinado somente aos ocupantes do compartimento traseiro. Já a versão especial era ainda mais luxuosa, contando com todos os itens da versão básica, e ainda era oferecido barbeador elétrico e controle de luzes internas. No entanto, podia transportar apenas 4 passageiros, por conta do console central que separava o banco traseiro, abrigando o gravador de voz da Sony. Havia também o vidro elétrico que separava a cabine do motorista e o compartimento dos passageiros, que vinha tanto para a versão básica como para a versão especial. O acabamento da limusine era de couro, e podia vir nas cores cinza, preto, branco e havana. Entretanto, a maioria dos modelos vieram na cor havana no compartimento dos passageiros e na cor preta na cabine do motorista. Para dar ainda mais exclusividade ao veículo, a Willys oferecia uma pequena placa com o nome do proprietário. Foram pouquíssimas unidades fabricadas, cerca de 27, levando em conta que duas eram protótipos. A maioria dos seus compradores eram governos estaduais, ministérios, empresas e tribunais. Hoje em dia, é extremamente raro encontrar um Willys Itamaraty executivo. A maioria está nas garagens de colecionadores e em museus. E você, já viu um Willys Itamaraty executivo? Deixe aqui nos comentários. Nessa época, a Ford adquiriu controle acionário da Willys Overland do Brasil, herdando uma ampla linha de veículos como Gordini, Rural, F75, Aero Willys, Itamaraty e Jeep, além de um projeto em fase final de desenvolvimento, lançado posteriormente como Ford Corsair, um dos maiores sucessos da Ford no Brasil. Em 1969, os modelos recebiam motores com maior potência, com 130 cavalos brutos para o Aero e 140 para o Itamaraty. Inclusive, esse último deixava de oferecer painel de madeira jacarandá, vindo com um aplique imitando requinte. Outras novidades eram novo estofamento e novos freios para o Aero. Mesmo trazendo melhorias, as vendas do Aero e do Itamaraty estavam caindo cada vez mais, sem contar a concorrência interna que o modelo enfrentava com a chegada do Galaxy. A Ford ainda tentou reduzir o preço dos veículos, mas não adiantou. Em 1970, ainda houve algumas atualizações para o Aero, como novos apliques plásticos no painel e revestimentos. Como opcional, podia vir com o motor 3,0 litros do Itamaraty. 1971 seria o último ano de produção dos modelos no Brasil. Em 1971, o Aero Willys e o Itamaraty saíam de linha, após 11 anos de fabricação por aqui. Foram produzidas mais de 99 mil unidades do Aero e pouco mais de 17 mil unidades do Itamaraty. Sem dúvidas, o Aero Willys marcou os anos 60. Foi um dos primeiros veículos de luxo produzidos no Brasil e objeto de desejo de muitas pessoas na época, junto com o Itamaraty e o Executivo, sendo um ícone da indústria automobilística brasileira. E você, já teve ou conhece alguém que teve um Aero Willys ou um Itamaraty? Como foi a sua experiência com esse carro? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que já teve ou tem um Aero Willys. Com certeza ela vai adorar. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar desse que está na tela sobre a história da Rural Willys, outro clássico da Willys aqui no Brasil. Lá você vai descobrir a sua origem e o motivo pelo qual a Rural fez tanto sucesso por aqui. Confere lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.